Beleza, já chamamos o cavalo que é para a gente chegar logo lá. Vou me manter aqui por cima porque chegar ali eu não tô vendo o caminho por aqui então vai ter que ser por lá. Vamos tentar ir por ali e chegar ali, se o cavalo não subir a gente vai andando. Tem um caminhozinho aqui. Tem mais gente para cá. Vamos lá, se o outro não vir. Beleza, não viu foi nada. Tem um lugar ali. Só tinha esses dois. Normalmente tem cobra também vigiando. Mas nesse aqui não. Mais um local concluído. Só esse foi sossegado. Ué, tem uma cruz ali velho. Será que é miragem? Tô vendo uma cruz gigante ali. Cavalo, tá de brincar. Parece até miragem, olha só. É alta e grande pra caramba. Não é cruz não, é navio. Aliás, foi aqui que eu entrei né. Vamos ver. Vamos lá, vamos ver se aparece alguma por aqui. Se não a gente baixa e segue. Aqui é mais complicado de ver. Tá. Baixei para a cidade. Ah, eu sei que vai ter um monte aqui perto do laguinho. Círculo de pedra de egipã. Então esse daqui que é o último. Tumba dos nômades. Ainda tem uma tumba aqui que eu não fui também. Ah, entendi. Vambora. Aqui ó, meu rastro. Tô seguindo meu próprio rastro. Ah, não é meu não. Porque o meu eu cortei ali. Tá, vambora. Ah, então com esse vai ser o décimo segundo né. Aí eu termino. Então aquela interrogação embaixo da esfinge não era círculo de pedra não. Ainda vou descobrir o que é aquilo ali. Vou trazer aqui para o canal galera. Pode ter certeza. Vamos manter aqui um pouquinho mais alto porque é pra cima né o lugar. De repente o cavalo até consegue né. Atravessar para o outro lado ali. Primeira barreira já foi depressão de Katara. A gente já passou aqui não já? Não. Foi em outra. São duas depressões. De qualquer forma com o cavalo é sempre muito mais rápido. Não tinha. Não tinha como fazer viagem rápida não. Eu vou mais por baixo um pouquinho porque se tiver alguma coisa ali eu já olho por aqui. Mas até agora é só paisagem mesmo. Vamos lá 1600. Tá chegando. Isso aqui é de boa pular. O cara vai pular aquela montanha ali. Sem tomar dano. Pior que o cavalo ele não toma dano e tipo a barra de energia dele não tem né. Quem toma dano somos nós. É só deserto aqui. Só tem areia. Não tem mais nada. Bem que podia ter os locais assim né. Tá tendo miragem de novo. Alguém sentado aqui junto comigo. Primeira miragem que eu vejo alguém sentado junto comigo. Vamos embora. Vamos curtir a miragem aí. A miragem tá pegando uma carona aí de graça. É o Uber do deserto. Não, eu nunca vim por aqui. Primeira vez. Primeira vez que eu tô vindo por aqui pelo jogo. Tem até um caminhozinho aqui. Caraca o som velho dos animais é muito realista. Tudo muito bem feito né. Quer dizer, não tudo né. Tirando os bugs do jogo. Muito legal. Tem uma... Ah tá. Não, é porque tem uma tumba ali ó. Tem uma entrada ali. Daqui a pouco eu vou. Um primeiro ali. Chegando ali eu subo a pé. Vambora. Agora é só montanha. É de vez em quando ele dá uma parada. Ele ainda pensa. Mas ele sobe. Mas ele sobe. O Major aqui é resiliado. A M. 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 E aí